Esse é o DJ Alex NTC, caralho O bruxo da Zona Oeste, pô Tchubigá está de volta Com um produto diferente Esse é o novo produto Com um produto diferente Que me vai deixar os clientes Satisfetos e contentes Desde a gente que não gosta Mas também gente que gama Que que gama, que que gama Tá passando na rua O carro das piranhas Tá passando na rua O carro das piranhas Tá passando na rua O carro das piranhas O carro das piranhas Tá passando na rua 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 O carro das piranhas Sente de Alex LTC, caralho O bruxo da Zona Oeste, porra Tchubi, Tchubi, Tchubi tá, está de volta Vai, 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 vai Com um produto diferente Esse é o novo produto Com um produto diferente Que vivazeste aos clientes Satisfeitos e contentes Deja gente que não gosta Mas também gente que gama Que gama, que gama Tchubi, Tchubi, Tchubi Tchubi, 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 Tchubi O carro das piranhas